o demo cor 3 6 9 10 e um quartinho valeu é nóis aí Deus também foi aqui a matadeira aqui essa aqui que a fazenda para fazer o fio de fundo eu tô já dois pingados né para proteção mas Deus me deu me preparou só com essa 36 e boa CBC aí eu deixo aquele like aí abençoa a nossa vida aí se inscreve no canal aí vocês aí Mateiro da Bahia valeu eu tô fazendo de tudo aí para o canal não ficar parado dá aquela força valeu gente aí ó Deus é maravilhoso ó como é bom valeu é nóis aí Léo faltou você hein olha que caçada Danilo misericórdia olha aqui olha que Deus maravilhoso só vitória mãe é coroa aí um cortezinho coroa para você fazer para nós ó a senhora Deus abençoa eu todo mundo aí do canal que inscrito aquele que não é inscrito se inscreve no canal dá aquela força falar disso eu vou trazer minhas cachorras aqui né que cachorro é corte tatu pega paca viado dar um rolé com ela aqui de madrugada é muito longe de casa para ver se o cachorro dá uma despertada que tá parado esse dia eu deixo aquele like valeu e Zé caçadinha Zé fui filé é nóis tamo junto Deus abençoe aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau